Os indicadores apontavam em 2022 que aproximadamente 30 milhões de brasileiros não tinham acesso à água tratada. Nossa meta nesse campo é universalizar o acesso à água potável até 2033, garantindo que 99% da população tenha acesso a esse serviço tão essencial. Quanto ao esgotamento sanitário, atualmente cerca de 90 milhões de pessoas no Brasil não têm acesso a serviços de coleta de esgoto, igualmente tendo como referência 2033 o objetivo é alcançar 90% da cobertura até essa data. Sobre o manejo de águas pluviais e prevenção aos desastres, é relevante ressaltar que a urbanização desordenada e as mudanças climáticas aumentaram sobremaneira a frequência e a intensidade dos desastres naturais. Por essa razão, estão sendo concretizados investimentos pesados em infraestrutura de drenagem urbana e contenção de encostas para mitigar os impactos de enchentes e deslizamentos de terra. Em relação à gestão de resíduos sólidos, sabemos que esse, infelizmente, é um problema crescente. Por isso, estão sendo desenvolvidos trabalhos no sentido de priorizar e fortalecer a infraestrutura de coleta e tratamento de resíduos sólidos com o objetivo de reduzir a poluição e promover a sustentabilidade ambiental. Um passo importante em direção à universalização da água potável foi a revisão do marco de regulamento do saneamento, configurando-o numa clara medida para atrair capital privado e fortalecer a prestação regionalizada dos serviços.